Na minha cidade você não vai correr. Rodas em alta velocidade apresenta De olho no retrovisor com Roy Pistão e Erika Corrente. Hoje nós vamos observar a fundo as artimanhas que apresentaram o Relâmpago McQueen a calma cidadezinha Radiator Springs. Relâmpago está atravessando a cidade mais rápido que uma faca quente na manteiga. Faca na manteiga? Olha só ele correndo, ele perdeu completamente o controle. Vamos voltar à gravação para ver o que desencadeou isso. Está atirando em mim? Por que ele está atirando em mim? Ah, ali está. Escapamento engasgado. É isso aí, Erika, mas dentro ou fora da pista você precisa manter a compostura. Tirando um ou outro cone, tanto ele quanto a cidade começam em excelentes condições. Isso está para acabar. Vamos ver quanto dano que o Relâmpago acumula. Número 1 Isso aí não está ajudando em nada a pintura dele. Equipe de limpeza na ala 2. Oh, você arranhou a minha pintura! Lá está o número 3. Meu pneu! Eu já ouvi falar em queimar pneu, mas nunca em comer um. Ali está ele causando todo esse dano. Aquilo ali custou muito dinheiro. E o enorme número 4. Confie em mim, crianças. Não tem cavalo de força que consiga desfazer isso. Isso mesmo, Roy. Você sempre precisa assumir o que você fez. Porque senão, a vida vai te pegar pelos pneus. Não tem como descrever melhor que isso. Moleque, você está muito encrencado.